Não lhe felicitar em Boçado, ou recém em Boçado, não lhe falar boas, vou ser de parabéns. Sou uma boa presidência do Brasil, vou ter grande responsabilidade na boa ombro, ou seja, vou assumir grande responsabilidade. Vou falar boas como lhe transmito boas preocupações ao presidente que é, só que vem, também não lhe encorajar boas, vou falar boas como o presidente do Conselho Régional, como eu, e vou felicitar também, apesar de falar boas como o território brasileiro, ele disse que disse São Domingo, que a maioria deles que está ali, então ele vai lá para a cabeça, ele vai dizer que não sei como é que a gente fala, bom trabalho que está fazendo, e suma Sanchelê, e suma seu supervisor Luiz Olundumênci. Para falar boas como ao longo do nosso sentado, não houve tentamento de qualquer intervenção, ou seja, intervenção, mas intervenções como não mais retina no Comissário de Baixo para Iba, que eles estão falando como não tem que ver com o nosso candidato. E agora, meu amigo, eu vou falar com o senhor Roberto Mechma, eu vou falar com o senhor Vincent, eu vou falar com o senhor Gleick, mas eu vou falar com o senhor Dirigente Militário do PRS. graças a Deus. Eu nunca falo diretamente de Fernando Dias. Fernando Dias, terceiro presidente, ou seja, vice-presidente do PRS, engordado não. Mati. Mati. Engordado não. Secretário de Implantação, que é Mr. Baceno. O que é que Fernando Mr. Baceno, depois do congresso? Todo mundo está livre. Ele levou a cabeça. E para eu falar, não, eu vou deixar de passar parte. Aliás, quem mais insiste com quem está inconformado? Não, eu tenho que representar-lo. Como está lá? Como está lá? Como está o sistema inconformado? Para Fernando Dias, sete e cedo, um vice-presidente da Bairro Finanberg. E acaba lá. Ele vem ser presidente do exercício. E ele está inconformado que é que manda casa, não vai aceitar a assumir. Ele fala, não vai assumir aquilo. E que é cobardista e canada, ele tem que recuperar isso. Onde ele tem que me dizer? Não. Tem que dizer que eu não comecei, mas eu tenho que ser filho. Ele fala, não. Eu vou cansar, vou calar. Ele não vai assumir aquilo. Ele anda. Mas eu estou com esse journal, Fernanda de guaoa cães legrescendo-se. Ele, em essaioava-se, queとうos e gente, nossa brasileira, se envelope não? Nossa senhora me arr beating por Quizavira. A mesma situação da... Quando eu نہjar a cidade, ela não bateu. Ela não vai dizer que gostaria. Uma senhora sempre disse isso. Não pode ficar. O secretário-geral, mas eu não sei o que vai ligar, vai olhar. Abre só a porta, eles falaram como, ah, mas eu não vou ler no congresso. Gosto, porque a informação chegava como, não é para cortar aquela lista, não é para o outro não. Eu falava na minha competência, a minha pude vice-presidente, que entende como é, guiante a minha confiança. Agora, o papi André estava conscientemente do entista, mas isso é lá, não está no ensino agora aqui, papi André. Vou desculpar, não perdi de vós tempo, mas eu vou ter a conhecimento a procurar. Outro hora, a gente também fala vós, que é que é verdade? O prédio-geral, não é que é verdade. O meu motivo de inconformismo, não se preocupe, ele está na confrital, ninguém está capaz de mostrar. O prédio é verdade. Eu não sou de Deus, ninguém está capaz de mostrar esse. Se não, não é conforme a polícia. Se você falar com o ministro, outro dia estava com a velha, e ele estava com o seu gato, e ele estava com o seu gato, e ele estava com o seu gato, e ele estava com o seu gato. E ele estava com o seu gato. Outro dia estava com o seu gato, e ele estava com o seu gato. O que não aconteceu? Um pouco mais fácil. O que era? A final de감을 se apresentar, eu estava com o seu papel. E ele estava com o seu objetivo. Este objetivo quer dizer que, em seu gorOuja é ele estava com o meu presidente, ela estava com o seu presidente. Ele estava com o seu presidente e ele estava com o seu presidente, pois, e ele estava com as presidências, mas ele estava com o seu presidente. A final de抱 a paliure, Quem disse que era o que era o que era o que era, era o que era o que era o que era. Quando eu disse que o Dr Bézán estava falando de postura e de prognação, eu recebi tudo o que era. Eu disse que era o 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 que era. Era também considerada assim. Isso é assim. Mas quando a gente disse que a gente não tinha que mobilizar, não era para também mobilizar. o que você chegou aqui no final da mesma coisa eu tenho que fazer o primeiro que eu estou adicionando as perguntas para que não vai me derrubar meus ouvintes aqui no que não pode ser após a dividida com a ver Ele dizia que ele ia mobilizar, ele ia dar o papel conosco, não falava, não, aonde se conformar, agora vai para uma panorra. Ele dizia, não, não sei até que lá. Se quinto possível, como é por ilegal, ele vai pegar o telefone ilegal, não é, senhor? Eu vou colocar o telefone lá. O cara ganha do tribunal, sai 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 lá. Ele é triste, de facto. Eu tenho que vida de quem estiver na reenda quando vou tirar o tribunal, o que vou matar, que vou matar, que vou matar. Ele não tem confeder com nós, no céu! Eu não estou misturando, estou aqui. Contrava o que não faz com você! Algum de fuga, como eu quero nas coisas de Deus, Ele dizia que estou科ando, para quando estava lá, talvez os senhores não é compreendida a uma panorra de fuga, mas há de fuga. Não há nada, mas não há nada, mas não há nada. Estão a gente a gente a gente a gente a gente. Mas eu quero muito obrigado, pela confiança com a direção do Fernando Amiguioso. com a confiança que você tem essa direção, não é assim pessoa, não é muito obrigado. Tudo o que você quer dizer é que você quer dizer, a letra. Eu também vou te encorajar para trabalhar. Não é assim como a margem de um beijo. Ele está trabalhando porque o seu chefe está fazendo isso. Ele está fazendo isso, mas ele está fazendo isso. Não se enjeu a ninguém. Se não se enjeu a ninguém. Se não se enjeu a ninguém. 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 Ele não ganha. Não ganha, não. O fato do seu proclama? Vitória. Vitória, consequentemente, é festa. Foi no victória. Des майores, não! Como está esse papel da rua? Tem de papel estelido. Não é garante. Gabriel, como disse que eu não sei, não sabe nada, né? E esses líderes existem ingratas, os que os outros me sátram, os que os outros me sábados, os que os outros me sêram, eu escolho que os outros me sentiremthis. o papel. O papel, sem a mão aqui. Mas o tempo não me permite não papir. Pensa... Que palavra que eu posso dizer para outros, é que é isso não papir. Nós não temos ultrapassado. Felizmente... nós ficamos livres livres, e não sei o papel, não falamos a matizão. Se alguém falar bem como... O Dr. Olunda falou assim... Nunca, nunca irá me dizer para comer, se vai falar. Mas está a gente que lhe fala e chega. Entendi! Quem quer dizer que é? Por quê? O que você quer dizer? Ou você precisa fazer isso. Quem quer dizer que é o público? Entendi. Tal dia, tal dia, cinco, cinco, cinco nos papias. a gente tem que temer mais um viagem na farabosa bom, muito obrigado pela confiança bom, muito obrigado suma que o Boca vacila bom, muito obrigado a Boca Sintana Mura bom, obrigado suma que o Boca pega Fernando Dias com os seguintes não é gigante a bolsa, bom, porto se deu o que dá não é gigante a bolsa não é gigante, bom, porto não é garante a bolsa deve saber essa recomendação que eu vou fazer porque não vai apoiar ninguém não vai apoiar ninguém é comanda é comanda que tem que linda a pôr PQS quando vai com o mundo candidato e presidencial e legislativo e que eu e não é sair dentro do meu partido e cá terceiro para falar com o mandato não é dano, não é dinheiro para não vir apoiar fica com o dinheiro não é na baixa, não é pê não é apoia não é aqui e passa é que não apoia e que passa não vai no partido não vai reorganizar para o próximo debate para o mundo que acaba ali e nem política que está na parada bom, muito obrigado aplausos aplausos